A curiosidade criativa de hoje é sobre um japonês que quase morre afogado toda vez que ele quer ter uma ideia. Nascido em 1928, o doutor Yashiro Nakamatsu, conhecido como Nakamatsu, é um dos maiores inventores do mundo. Ele tem mais de 3.300 patentes, talvez o recorde mundial. A sua invenção de maior sucesso foi o disquete de computador, mas ele também criou a máquina de karaokê, a máquina de fax, o taxímetro e o relógio digital. Ele dorme só 4 horas por dia e mantém um regime alimentar bem rigoroso com o máximo de 700 calorias por dia. Ele acredita que fazendo assim ele vai chegar aos 144 anos, não sei porque esse número exatamente, mas é o que ele acredita. Ele quando quer ter alguma ideia ele mergulha e fica de ponta cabeça na piscina até quase se afogar. 5 segundos antes de morrer ele diz que surgem as ideias. Como ele diz que a ideia vem e vai embora logo, ele leva aquele bloquinho de anotação que funciona embaixo d'água pra não esquecer a ideia depois de todo esse sacrifício. Gostou da curiosidade criativa dessa semana? Então me segue, curte e compartilha. Que semana que vem tem mais. Não tente isso em casa, tá? Tchau.